Desde a ECO 92, no Rio de Janeiro, a preocupação da indústria brasileira com a sustentabilidade mudou. A afirmação foi feita pelo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaff, durante o Encontro da Indústria para a Sustentabilidade, realizado na Rio Mais 20. Em 92, as pessoas poderiam pensar que investir na preservação ambiental seria um ônus para as empresas. Hoje, 20 anos depois, há uma consciência total que investir na preservação ambiental é um bônus para todos. Porque além de você preservar o planeta, preservar a saúde das pessoas, você também produzindo de forma mais limpa, você economiza água, você economiza energia, você produz de forma mais competitiva. Então não há a menor dúvida que há uma consciência de todos pela sustentabilidade. O que falta ainda para a indústria brasileira, a indústria do Rio de Janeiro, se tornar mais sustentável? Bom, é um processo. Cada produto que nós fabricamos, nós estamos reduzindo o quilo de gás de efeito estufa emitido. Isso já é uma boa notícia. É claro que nós temos que ir melhorando. Agora, é muito importante também que a população saiba que a indústria é uma parte de um todo. Um todo muito maior do que a indústria.